Olá pessoal, estamos aqui na cidade de Moreira Salles, no Paraná. Hoje estamos ministrando o curso de pulverização, onde se aplica a manutenção, calibração e operação. O nosso professor Tiago está neste momento ministrando o curso, tá? E a gente está aqui com vagas abertas. Para você que quer se profissionalizar nessa área, entre em contato através do Instagram, onde você vai ver qual a turma que está mais próxima da sua região e em qual área você se encaixa melhor. E a partir daí você pode estar entrando em contato através do direct ou nos números de telefone que contém lá no Instagram. E a partir daí você pode estar entrando em contato através do Instagram. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto